Primeiro caderno Sou eu que vou seguir você Do primeiro labisco Até o peabá Em todos os desenhos Coloridos vou estar A casa A montanha Duas nuvens Do céu E um sol A sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar A resolver E acompanhando as provas Bimestrais você vai ver Serei de você Confidente E fiel Se seu pranto Molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar amigo Se você quiser Quando surgirem Seus primeiros Raios de mulher A vida Se abrirá Num feroz O céu E você Vai lançar Meu papel O que está escrito em mim Comigo Ficará guardado Se lhe dá prazer A vida Segue sempre Fim de um que se há de fazer Só peço a você Um favor Se puder Não me esqueça Não me esqueça Não me esqueça Não me esqueça E você E você Muitos